Fala, galera! Aqui eu sou o Alexson e eu sou o Destaco para vocês. Mais uma correção de Pet 7, semana 4 do sétimo ano de artes. Antes de começar a correção, a gente conta que a inscrição em março do sétimo ano no canal é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Então, se você está na dúvida, já clica aí no botão de se inscrever. Não perca tempo. Ative o sininho, deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos do sétimo ano. Semana 4, Unidade Temática, Artes Visuais e Artes Integradas, Objetos de Conhecimento, Processos de Criação, Contextos e Práticas, e Materialidades. 1. Você conhece algum grafite, arte urbana? Sente quais lugares você já viu e como eram as imagens. Descreva as imagens que você viu. Então, é uma resposta pessoal, né, gente? Só você dizer se conhece ou não, sim ou não. E se botou sim, aí você bota onde que você... Descreva as imagens que você já viu, né? Como que eram essas imagens, citar os lugares. Se botar não, é só não. 2. Faça uma leitura do texto e identifique qual das alternativas abaixo é falsa. Lembre-se de que todo o conteúdo está descrito no texto, por isso leia com atenção. Então, está tudo no patch, né? Então, a única falsa é essa daqui, ó. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, a única falsa é a quarta afirmação. O grafite é um tipo de arte clássica caracterizada pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas e etc. Então, essa afirmativa aqui está errada. Então, você bota aí que essa daqui é falsa, tá, gente? E a última também é verdadeira, né? 3. Vamos construir um desenho com características do grafite. Usem a criatividade do estudo dessa semana. Então, mais uma resposta pessoal. Você vai ter que fazer um desenho com características do grafite, né? Se você ficou com alguma dúvida nessa parte, pode deixar nos comentários aí, tá? Que eu me explico aí para vocês. Então, gente, a gente começa o final de correções de patch 7, semana 4, do sétimo ano de arte. Se gostou ou não gostou, deixei nos comentários. Qualquer dúvida, né? Como essa questão 3 aqui, pode ter uma dúvida. Até sido muito fácil. É só fazer um desenho, né? Com características do grafite. Deixe aí nos comentários. Eu ajudo vocês. Gente, se inscreva no canal e olha aí na tela. Playlist de correções de patch 7, semana 4, do sétimo ano. Lá você vai encontrar de todas as matérias. Ensino religioso tem, português tem, ciências tem, geografia, né? Tem tudo lá. Então, é só você conferir. Bons estudos.